Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo vida real. É final da tarde, início da noite, daqui a pouco eu tenho um jantar pra ir. E eu estou com o resto da maquiagem do meu dia a dia, fui trabalhar hoje, então tô, né, tô naquele final do dia, tô... Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu retoco, o que que eu faço pra não tirar toda a maquiagem e refazer, sabe? Porque maltrata a pele, maltrata o olho, fica tirando máscara e cílios. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, se você gostou do tema, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pra curtir esse vídeo. Primeira coisa que eu faço é passar um colírio no meu olho, porque meu olho já tá cansado, porque eu o dia inteiro na frente do computador. Então, eu gosto de passar um colírio pra deixar ele mais branquinho, dar uma limpada, assim, sabe? Então, vamos lá. Tô com um colírio genérico aqui. Ih! Nossa, meu olho, ele queima bastante. Eu fico muito no computador, né, o dia inteiro trabalhando no computador. Aí, ele fica assim. Outra coisa que eu vou fazer, tô com um lencinho de papel aqui, vou começar a tirar o excesso de oleosidade da minha pele. Então, ao invés de eu já vir colocando base, essas coisas, é interessante tirar essa oleosidade em excesso. Então, eu vou dando uns apertõezinhos, assim. Então, essa base aqui ficou toda melecada, ela sai também. Aí, feito isso, né, tipo, meio que saiu um pouco da base que eu tinha no meu rosto. Eu vou passar um pouquinho de pepantol embaixo aqui do meu olho. Ó, gente, é muito pouquinho, sabe? Bem pouquinho mesmo. Só pra dar uma revigorada aqui nessa região dos meus olhos. Sério, gente, essa dica aqui é maravilhosa. Dá um up no olhar, sabe? Aí, antes de eu passar a base, eu vou vir com esse serumzinho aqui da Ruby Rose. Ele é o Magic Fix. Ele é um serum, gente, deixa eu até ler aqui pra vocês. Então, aqui fala que ele é um serum potencializador. Ajuda a prolongar a maquiagem. Proporciona fixação, durabilidade e um acabamento impecável. E controla a oleosidade. Deixa a pele macia, radiante e saudável. E ele é tipo uma aguinha, assim. Vocês vão ver que é bem líquido, ó. Já começa a escorrer. Então, eu vou espalhar isso aqui no meu rosto. Tem ainda um pouco de base por baixo? Tem. Mas eu quero dar uma hidratada na minha pele. Eu senti que ela já tá meio seca. E isso daqui, não é que ele hidrata, sabe? Mas ele dá um... Sei lá. Ele deixa a pele mais gostosinha, assim, pra receber a base, sabe? Como se fosse um primer mais leve. Então, eu sinto, assim, que a pele, ela fica mais esticadinha, mais gostosinha pra receber a base. Feito isso, agora é a hora da base. Eu vou passar, gente, a nova Deodora. Aquela base Cushion. Mas eu vou fazer uma resenha dela ainda. Só que eu preciso pegar um dia onde eu vou conseguir filmar o resultado dela ao passar das horas. Então, eu ainda não consegui fazer isso. Ó, eu não vou falar, então, muito dela hoje, porque eu vou fazer esse vídeo. Mas, só adianto que a bichinha é muito prática, gente. Olha essa esponjinha aqui. Então, eu vou dar uma adiantada agora, pra não ficar dando spoiler. Mas, vocês já estão conseguindo ver, ó. Em poucas batidinhas, eu já passei em todo esse cantinho aqui, cantão, do meu rosto. Eu falei que era, tipo, final da tarde, gente. Mas não é tão final da tarde, são 8 horas da noite, tá? Então, já faz bastante tempo que eu tô de maquiagem e eu precisava realmente retocar, sabe? E hoje esquentou. Por incrível que pareça, depois de 3 semanas de chuva, hoje deu sol. Mas, amanhã já vai chover de novo, até semana que vem. Então, estamos virando sapos aqui em São Bento do Sul e região. Porque não é só aqui, né? Toda região tá essa chuva. Base aplicada. Agora, eu pego um pouquinho, ó, de um pincel duo fiber. Vou só uma apertadinha e vou descer aqui no meu pescoço. Porque essa base tá um tiquinho mais escura que o meu tom de pele. Vocês estão vendo como eu sou rosa? Gente, eu sou meio rosa, meio neutra. Vou passar um pouquinho de corretivo. Eu tô fazendo esse vídeo bem real, tá? Tô pegando as coisas aqui meio que na hora. Corretivo da Tracta. Esse corretivo líquido aqui, gente. Ele é muito bom. Ainda mais pra quem já tem umas linhazinhas embaixo dos olhos. Eu sei que tem gente que não gosta, que taca pó nessa região, mas... Ah! Eu tenho desespero, gente, cheia de pó nessa região. Pra mim fica horrível. Eu já tentei. Mas... Não dá. Aí, tô pegando uma esponjinha aqui. Dando batidinhas. Vai ficar meio acumuladinho, porque eu ainda vou esfumar uma sombrinha embaixo dos cílios. Mas antes eu vou arrumar a minha sobrancelha, porque já foi base nela. Então ele dá... Ela fica meio acinzentada. É... Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse estojinho aqui da Ruby Rose. É... Estojinho de sobrancelhas. Já tá assurradinho, coitado. E esse pincel que eu vou usar aqui, ele é da Miss Friend. Ele é assim, muito bom. Gente, se tiver um chiado no fundo do vídeo, eu tô com a minha secadora ligada. Apesar de ter dado sol hoje, teve algumas roupas que não secaram muito bem. Então talvez fique um chiado. E outra coisa... Comprei um microfone. Dei uma investida no canal. É... Porque precisa, né? A gente não pode estacionar no tempo. Então eu comprei um microfone, só que ele ainda não chegou. Pra melhorar o áudio dos vídeos. Porque eu tô bem satisfeita com o áudio dos vídeos. Bem satisfeita. Então eu resolvi comprar. Chega essa semana. E daí eu vou testar pra ver se ele é bom. Tomara que seja, né? Porque eu tô bem empolgada. Quero fazer vídeos com mais qualidade. Apesar de serem vídeos reais. Eu gosto de ter qualidade. E, gente, até aproveito e pergunto aí pra vocês. Se vocês estão gostando dessa nova fase do canal. Onde eu tô um pouquinho mais próxima de vocês. Falando um pouquinho mais sobre a minha vida. Não abrindo completamente. Vocês sabem que eu sou um pouquinho mais reservada. Até mesmo por causa do meu trabalho. Ah! Eu sei. Até mesmo por causa do meu trabalho. Depois eu corrijo. Né? Pra quem não sabe, eu sou bancária. Trabalho no Banco do Brasil. Então a gente tem que, né? Ter um pouquinho de cautela. O que que a gente fala e posta. Mas. Eu tô amando essa nova fase do canal. Espero que vocês também. Deixa eu só arrumar aqui. Essa caca que eu fiz. Ele ficou um rabinho. Eu vou pegar um pincelzinho assim. Bem pequenininho, ó. Esse é da Ruby Rose. Eu pego um pouquinho da base. E limpo aqui, ó. Aonde eu invadi. Tá? Ai, esses dias eu fui editar um vídeo. E eu falei tanto tá. Mas tanto tá. Que eu fiquei desesperada. E agora eu falei tá de novo. Eu lembrei que. Eu tenho esse costume. De ficar falando tá. Então me perdoe. Vou me policiar pra não ficar falando tanto tá. Tá, 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 tá. Aí. Vamos agora passar um pozinho nesse rosto. Um pouquinho, pelo menos, né? Essa base, ela é um pouquinho mais seca. Só que eu gosto de passar levemente na zona T. Onde eu tenho um pouquinho mais de oleosidade. Olha, eu peguei aqui o Mineralize Skin Finish da MAC. Na cor light. E o pincelzinho A29 da Macrylan. Olha, assim. Acho que é a cor mais clara, gente. Porque pra mim sempre tem que ser o mais clarinho. Então eu vou passar aqui na zona T. Aqui do ladinho do nariz. Aqui. E muito pouco assim aqui, ó. Sabe? Tipo, bem leve. Pra tirar um pouquinho do brilho daquele corretivo. Daí já venho com a esponjinha aqui, dou uma sentada. E beleza. Agora eu vou passar um pouquinho de blush. Blush? Qual blush eu vou passar? Vou usar o Hot Mama da Debalme. Que ele tem esse tom assim mais laranjinha, mais salmão. E ele tem reflexos dourados. É lindo. E... Vou passar aqui. Minha mãe me mandou mensagem se eu vi sobre o seguro. E esqueci. Meu Deus. A hora que eu entro lá no banco, a minha vida fica uma loucura. E até, gente, eu peço desculpa porque... Às vezes eu não consigo responder todo mundo. Recebo muita mensagem. Muita gente pedindo dicas bem pessoais. Me indica isso, me indica aquilo. Gente, sério. Se eu for responder todo mundo, eu não tenho vida. Porque eu trabalho o dia inteiro no banco. Tenho que vir pra casa. Tenho que cuidar da minha casa. Tenho assuntos pessoais pra resolver. Tenho que parar pra gravar. Então, assim, se vocês assistirem os meus vídeos. Se vocês prestarem atenção. Eu tô sempre dando dicas. E sempre as perguntas que me fazem lá no Instagram. Eu falo aqui. Mas sempre que eu posso, eu respondo, tá? Só que nem sempre eu consigo. Então, eu queria um pouquinho da compreensão de vocês. Pedir desculpa quando eu não consigo responder na hora. E não é por mal, tá? Eu acho que vocês me entendem, né? Agora, eu só vou dar uma... Passar um pouquinho de sombra aqui nos olhos. E eu acho que eu vou usar a minha favorita de sempre, né? A EMA07 da Vult. Ele é um marrom meio rosado. Eu gosto muito desse tom. Eu acho, assim, que... Ele é um tom bem democrático. E dá uma aprofundada no olhar, assim, sabe? Marca o côncavo. Mas também dá uma corzinha bonita. Então, eu vou esfumar aqui. O pincel que eu tô usando é o E40. Da Ruby Rose. Esses pincéis da Ruby Rose são muito bons. Eu amo. Eu já tinha passado sombra de manhã, né? Só que chega o final do dia e já tá aquele caos. Eu diria que eu tô fazendo, tipo, uma maquiagem organizadora, sabe? Colocando tudo no lugar de novo. Não é uma maquiagem super forte, né? Uma maquiagem mais de boa. Mas que dá uma ajeitadinha no rosto. A gente fica mais bonitinha. Deixa eu pegar uma outra sombra aqui. A sombra da Alice Salazar. Que eu também gosto muito. Minha secadora parou. Então, pode ser que agora o som fique um pouquinho mais leve. Essa é a sombra Salazar, gente. Eu amo ela. Eu vou pegar esse pincel da Vult. Que eu não lembro qual é a numeração dele. Mas acho que é o 06. Tá? Ele tem uma pontinha menorzinha. Eu gosto de esfumar aqui embaixo dos cílios inferiores. Então, eu gosto de pincéis mais fofinhos. Não tão densos. Tão durinhos, assim, sabe? Que dê pra esfumar. Olha só como já dá uma diferença no olhar. Lógico que ainda falta um pouquinho de acabamento. Deixar um pouco mais leve nas bordas. Mas eu amo fazer isso. Aí, eu vou pegar um outro pincel aqui da Ruby Rose. Esse é o E36. Ele também tem uma ponta bem fininha. Volto com a sombra MA07. Esfumo mais nas bordas de novo. Pra tirar um pouco da marcação. E pra abrir ainda mais esse olhar, eu vou usar o Lápis Iluminador da Eudora. Ele tem um tomzinho branco rosê. E eu amo esse efeito. Deixa o olho bem maior. Depois que a máscara de cílios tá seca no teu olho, é mais difícil de você arrumar. Mas, mesmo assim, eu gosto de vir nas pontinhas e acrescentar de novo a máscara de cílios. Eu tô usando a Turbo 5.0 da Eudora. Que é uma das minhas favoritas. Então, mais nas pontinhas, assim, sabe? Porque parece que a ponta, ela vai saindo com o passar do dia. Então, pra não virar aquela patinha de aranha, eu não passo tanto embaixo, sabe? Porque essa parte ali a gente já mexeu. Então, eu venho mais nas pontinhas mesmo. E na parte de baixo também. Iluminador, eu vou usar esse aqui da NYX. Faz tempinho que eu não uso. Ele é da linha Duo Chromatic e ele tem um reflexo rosê. Apesar da que ele tá branco, a hora que você passa ele, ele fica meio rosê, meio furta-cor. Deixa eu até ver. É, não. Ele fica meio rosadinho. Eu acho lindo. Ele é mais discreto, assim. Não acho que ele é tão forte, sabe? Mas ele fica com... Dá um charme, gente. Sério. Fica lindo. Tomara que vocês estejam vendo. Mas ele fica meio rosadinho. Hora do batom. Eu vou usar, gente, um novo queridinho meu. Eu comprei ele bem recente. Ele é o Really Me, Really Me, da Maki. E olha só o tom dele. Que lindo. Ele é tipo um nude, meio puxado pro lilás, assim. Lilás, rosado, sabe? Ele tem... Ele é um nude mais frio, tá? Mas é lindo. Ó, tá. Tá. Ele é um nude mais frio. Mas é lindo. Ele é acabamento mate. Ele é acabamento mate. Olha só. Que lindo. Então, gente. É isso. Essa make. Essa make organizadora. Reaproveitando a make do dia a dia. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Que eu tô achando que eu dei uma exagerada nessa sobrancelha. Mas tudo bem. Então, é isso. Essa é a minha make. Quando eu quero dar uma retocada nela, sem precisar ficar tirando. É bem mais fácil. E você não agride tanto a pele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue lá nas redes sociais, que é o Adre Momento Maquiagem. Tô sempre postando coisas por lá. Então, não deixa de me seguir lá no Adre Momento Maquiagem. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.